Este acidente aconteceu no cruzamento entre as ruas Genuíno Piacentini e Fiorello Zandoná, na área urbana de Pato Branco. A colisão envolveu um Space Fox e um Renault Kwid. Felizmente, nenhuma pessoa ficou ferida, não sendo necessário socorro médico. Moradores relataram à nossa equipe que, neste local, muitos acidentes são registrados e reforçam que algum dispositivo de redutor de velocidade tem que ser instalado.